Queridos noivos, Fábio e Thaís, o coração de vocês dois neste momento, olhando cada pessoa aqui na igreja de Nossa Senhora do Rosário, deve estar batendo muito forte. É um momento muito especial na vida de vocês dois, um momento que se tornará ao longo da vida inesquecível. Neste dia de sábado, um dia especial porque vocês escolheram para receberem na igreja o sacramento do matrimônio que irá fazer de vocês dois marido e mulher. Obrigado. Neste dia de sábado, um dia especial para receber notificações de novos vídeos. Neste dia de sábado, um dia especial para receber notificações de novos vídeos. Neste dia de sábado, um dia especial para receber notificações de novos vídeos. Neste dia de sábado, um dia especial para receber notificações de novos vídeos. Neste dia de sábado, um dia especial para receber notificações de novos vídeos. Neste dia, um dia especial para receber notificações de novos vídeos. So don't act like it's a bad thing to fall in love with me It's not a bad thing to fall in love with me Not such a bad thing to fall in love Good job, good job Good job